Caravana Fé Perfeita 2015 Agora estamos descendo para o Jardim do Getsemani Só para recordar, o Getsemani fica sobre o Monte das Oniveiras Porém, frontal a outro portal, o Lion's Gate Ou a Porta dos Leões E Deus nos reservou um lugarzinho excelente Na parte baixa das muralhas, em direção ao templo Mas tudo no mesmo ambiente do Getsemani Já que tudo aqui é muito próximo Esse local fica bem em frente ao túmulo do profeta Zacarias E também o túmulo de Absalão Só para situar os irmãos da nossa caravana Nós estamos certamente no local onde passava o Ribeiro de Cedron Que fica entre as muralhas de Jerusalém Aqui é um grande vale, ele passava o Ribeiro E do outro lado, o Monte das Oliveiras E hoje, não tem mais água, está tudo seco Sobre-feira O Ribeiro de Cedron Silêncio Sra. Silêncio 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em que Jesus está se aproximando da finalidade pela qual ele veio ao mundo. Ele não tinha vindo ao mundo apenas para dar visão a cegos ou curar os aleijados ou apenas dar uma vida passageira a quem houvera morrido e ressuscitado, mas morreria novamente. A finalidade, a razão pela qual ele veio foi cumprindo uma promessa que Deus fez a Adão lá no Éden, que viria da semente da mulher para devolver ao homem a oportunidade de nunca morrer, de ter vida eterna. Então, este local, este momento, nos remete de volta ao cumprimento daquela profecia. Agora, há pouco eu ouvi o Urias falar sobre os maometanos, os islamitas, os do islamismo, que não podem acreditar em Jesus como Deus ou como ele sendo um filho de Deus, porque Deus não precisa de ter filhos. Os judeus não acreditam e não acreditaram que Jesus era quem ele dizia ser, porque os judeus, você sabe melhor do que eu, não esperam o filho de Deus, esperam o próprio Deus. O Messias é o próprio Deus, seria a manifestação do próprio Deus para dar a Israel o cumprimento daquilo que ele houvera prometido. E eu acho que os judeus têm razão. Acreditar em Cristo é uma coisa que transcende a toda a imaginação do intelecto humano. Porque como é que se podia ver, como é que se podia crer um judeu acostumado a ouvir contar as histórias de que Deus abrira o mar vermelho, e que Deus aparecerá a Moisés no Sinai, numa sarça ardente, o monte tremeu, e este Deus agora aparece na forma de um homem com o cabelo despenteado, com os olhos vermelhos, um simples carpinteiro. E um judeu olharia e dizia, isto aí é que é Deus? Este é Deus? Não havia lógica acreditar nisto. Não tem lógica nenhuma acreditar que ele era Deus. Quando disse ele, não, Deus não tem filho, e é engraçado, Eu acredito de que, como um judeu esperava o próprio Deus, eu acredito nas expressões da Bíblia, pai, filho e Espírito Santo. Porque, na verdade, isto envolve o que Paulo chamou de mistério da piedade. Grande é o mistério da piedade. Deus se fez carne. Se fez é porque ele não é carne. A Bíblia define, o próprio Jesus definiu Deus como um Espírito. E ele definiu o Espírito como não tendo carne e não tendo ossos. Então, este Deus Espírito infinito, invisível, ele usou um corpo humano para poder fazer um corpo humano. É engraçado que as pessoas acreditam assim. Os católicos atribuem, e esta é uma doutrina católica que passou para o meio evangélico. Eles acreditam que Maria, fazem de Maria parte do plano da salvação, oram e pedem para Maria rogar por eles agora e na hora de sua morte. Essa é uma doutrina católica. Mas os evangélicos disfarçadamente acreditam que o óvulo que foi fecundado no vento de Maria era de Maria. Se era de Maria, então Maria tem parte no plano da redenção. Porque Maria estava ali no quadro. Mas nós estamos falando aqui de uma obra sobrenatural, do Eterno, do Criador, que criou o óvulo e fecundou o óvulo. O óvulo não era de Maria e o esperma e o gênero não era de José. Todos nós sabemos que para haver uma fecundação e uma procriação de um ser humano, precisa uma mulher ceder uma parte e um homem ceder outra. Então Jesus seria 50% de Maria e 50% de Deus. E isto daria a Maria parte dentro do plano da redenção. Mas Jesus era o ser mais estranho que já teve. Porque Jesus não tinha nada de Maria, nada de José. Ele não tinha os olhos, ele não tinha o cabelo, ele não tinha a voz, ele não tinha o andado. Ele não parecia nem com José e nem com Maria. E eu disse esta semana que Jesus não era judeu, porque o sangue, a hemoglobina, não era de um homem. E nem era de uma fêmea que deu parte, não. Paulo definiu que o sangue dele era sangue de Deus. Só o sangue de Deus poderia nos redimir. Então a gente tem um quadro assim bem interessante, que este eterno gerou, criou no vento de Maria um óvulo fecundado, este óvulo multiplicou-se em células, nasceu uma criança. Ao nascer, todo que nasce é chamado de filho. Mas tem alguém que gerou, quem gerou foi o eterno. Então o eterno gerou um corpo no qual ele próprio veio e habitou neste corpo. E aí a Bíblia disse que Jesus é o tabernáculo de Deus. É a expressa imagem do Deus invisível. Então ali estava manifestado, não uma pessoa distinta na divindade, mas o próprio Deus se escondendo atrás de uma carne de um carpinteiro, que um judeu não pôde receber. Mas a todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saberem os que creem em seu nome. Amém? Então ali começa essa história. Então é uma história sobrenatural, é algo que veio sobrenatural. E ele veio aqui, volto a dizer, viver os seus 30 anos aqui no princípio, não é? E aos 33 anos ele vai para a finalidade pela qual ele houvera vindo ao mundo, que era cumprir o que os profetas houveram dito, que era a razão pela qual morreram os milhares de cordeiros ao longo da história. E era a razão, sabe? Lembra lá de que o Abraão levou o filho Isaac lá no Monte Moriá? E na hora que ele ia matar o menino, o anjo falou, olha, você não faça isso. Mas o Isaac, antes de chegar aquela hora ali, disse para o pai assim, pai, eu estou vendo o fogo e o cutelo, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? O cordeiro não foi todos os cordeiros que morreram ao longo da história. O cordeiro, o profeta João Batista olhou e disse, esse ali é o cordeiro. Eis o cordeiro de Deus, respondendo a pergunta que Isaac houvera feito para Abraão centenas, milhares de anos atrás. Olha, Deus proverá para si cordeiro. E Deus proveu um meio, Deus criou uma célula sanguínea, Deus criou um corpo, Deus habitou neste corpo e agora o cordeiro veio e morreu em lugar de todos nós. O cordeiro deu a vida. Agora, a gente quando pensa nisso, eu não gostaria de vender o sacrifício da cruz de maneira barata. Eu gostaria de valorizar. Por isso, eu disse no princípio, não há ninguém que jamais visitou o Calvário e o viu como ele é. Pode continuar sendo a mesma pessoa. O Calvário, ele começa aqui no Getsemane, quando esta unção sobrenatural que habitou em Cristo, quando a Bíblia diz que João o batizou, havia uma unção sobrenatural sobre ele que posou para ele fazer a obra. Aquela unção agora deixa aquele corpo e ele agora volta a ser, como antes do batismo, um homem como qualquer outro homem para enfrentar o momento mais crucial da história. O momento mais crucial da história porque ele agora volta e, como homem, ele teria que ficar no meu lugar, pagar os meus pecados, sofrer o que eu deveria sofrer. Então, agora, ele vem e aqui no Getsemane, pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas mentiras, pelos meus atos de desequilíbrio, pelos meus roubos, e aqui no Getsemane, pelos atos libidinosos que eu já pratiquei, pelas vergonhas que eu já fiz. Ele, um cordeiro puro, teria que passar como homem pelos vexames que eu deveria passar, que nós deveríamos sofrer. Ele, agora, daqui para frente, será examinado como um cordeiro que antes de ser sacrificado deveria ser examinado. O cordeiro era colocado à parte, examinado, ele não poderia ter uma verruga, ele não poderia ter uma mancha, ele não poderia ter uma esfinha, nada, nenhuma deformidade. E Jesus foi examinado, parte por parte, quando ele esteve diante de Pilatos, Pilatos o interrogou, o examinou, e depois de examiná-lo, disse eu, não encontro neste homem falha alguma. Porque ele não tinha falha, ele era o cordeiro perfeito. Ele estava pronto para ir para o sacrifício. Ele já tinha sido lavado no Jordão, porque um cordeiro, antes de ser sacrificado, tinha que ser lavado. Ele já tinha sido ungido, porque Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude. Ele houvera sido ungido, ele seria agora o sumo sacerdote. Ele era o cordeiro e ele era o sacerdote que agora ministraria por nós. E daqui então, ele parte para os momentos mais difíceis, prisão, açoite, zombarias, críticas. Ele não teve um café da manhã digno como nós tivemos nesta manhã. Ele não teve um sanitário para satisfazer suas necessidades fisiológicas como nós fomos. Ele não pôde lavar o seu rosto. Ele estava com a boca, com a saliva pesada, com os olhos cheios de remelas. Ele estava ali, sabe, numa situação terrível diante dos seus algozes acusadores. Lá não havia um direito humano para poder defendê-lo, não. Ele estava diante de quem queria matá-lo. E ele estava ali para enfrentar a morte. Ele nunca pediu de maneira nenhuma clemência para Pilatos. Pilatos o açoitou. Mas ele estava firme na sua posição. Ele carregou sua cruz. Ele não reclamou. Este cristianismo barato, fraco, inoperante, sabe, sem sentido, que não conhece a cruz, que não conhece o calvário, que nunca teve uma experiência do que ele passou, e nunca sentiu suas misérias, seus fracassos, que não sabe o que era, o que ele estava fazendo. Não era uma religião de comércio, de fé, de brincadeiras. Ele estava realmente fazendo o que a Escritura diz que ele faria. Então ele vai à cruz. Ele cumpre este papel. Paulo disse que essa é a verdade. As pessoas nunca foram lá. Quando nós lemos Romanos capítulo 6, ele disse crucificados com Cristo, sepultados com Cristo, ressuscitados com Cristo. Me digam, aonde é que o cristianismo morreu? Aonde é que eles foram sepultados? Onde ficou a velha história? O mundo quer viver um cristianismo da mesma maneira, mudando apenas de igreja, saindo de uma e entrando em outra, mudando de religião. Isto nunca foi cristianismo, isto nunca foi calvário, isto nunca foi sepultamento, isto nunca foi nova vida. Então, aqui agora, neste momento, a gente se lembra de uma coisa. Será que podemos agora nos entregar para morrer com ele pelos nossos pecados? Será que podemos pelo menos reconhecer que nós não somos nada? será que podemos abrir o nosso coração e os nossos braços nesta hora e sentir pelo menos o que ele passou, o que ele sentiu? Crucificados com Cristo? Crucificamos o quê? morremos com Cristo? Sepultados com Cristo? Para ressuscitarmos para uma novidade de vida e para a vida eterna? Então, eu acho que este momento, e nesta hora, quando a gente chega aqui, e lembra o momento do desafio que estava na frente dele e ele resolveu a enfrentar, e eu paro e pergunto, e se ele tivesse desistido, e se ele não tivesse tido a humbridade, a coragem de dizer, este é o caminho pelo qual eu prometi passar. Agora, as pessoas prometem, ah, eu quero viver, Senhor, eu dou minha vida para Ti, mas isto é dentro da igreja, quando sai lá fora, acabou tudo, esqueceu tudo. E se ele houver esquecido, houvesse esquecido o que ele prometeu? Mas ele prometeu morrer, ele prometeu devolver a mim e a você a oportunidade da vida eterna. Ele morreu, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou e ele está vivo. Ele não está vivo nas páginas da história, ele está vivo na vida de seres humanos. Ele sai das páginas da Bíblia e fica latente, palpável em seres humanos. É verdade. Então, este Cristo, este Cristo, este é o momento que o Getsemane fala para mim. É o momento da dor, do sofrimento, mas do caráter. Eu vou dizer uma coisa para vocês, quem se congrega comigo, eu preguei um dos meus últimos sermões agora falando sobre caráter. Que coisa! Que coisa que falta na vida do ser humano é caráter. é personalidade definida, é saber o que é, o que veio, o que eu sou, saber dizer não. Sabe, como Cristo disse não a todas as coisas, sabe, que lhe foram propostas. O que falta em nós? Sabe, que o meio muda a nossa vida, que o ambiente muda, que a circunstância muda, que pernas de mulheres mudam, hein? Que rosto bonito muda, que cigarro muda, que bebida muda, que qualquer situação, que dinheiro muda, que caráter é este? Então, eu acho que este momento aqui define o caráter de Cristo, a personalidade de Cristo, não importa se eu vou sofrer, se eu vou padecer, mas ele estava pensando e olhando em mim e em você. E você pensa em alguém, olha para alguém, olha para frente, olha que alguém está olhando o seu testemunho e dependendo de você que deixa nas páginas da história, Jerusalém tem uma história, o irmão Marcos disse agora há pouco, o irmão Luiz Cláudio, você faz parte desta história, nós estamos passando por aqui, os apóstolos passaram por aqui, Jesus passou por aqui, mas você passa pela história do mundo, você escreve uma história, que cristianismo, que história o cristianismo deixou, tem razão dos judeus não gostarem de cristãos, porque a história do cristianismo aqui é de sangue, de crime, de miséria, de assalto à fé, em nome de possuir santo sepulcro e de tantas mentiras e fábulas, nós vamos voltar para o Brasil, o Brasil depende de nós, você está pensando que o Brasil depende da Dilma, o Brasil depende de você, sua cidade depende de você, seu bairro, sua família depende de você, você vai pisar, você precisa ter um caráter definido para representar Cristo aonde você estiver, no lugar que você vive, as pessoas estão olhando, sua família, seus filhos, seus amigos, eles estão procurando por esse Cristo que está apenas nas páginas de livros, não é visto no testemunho, na vida de pais, de mães e de pessoas, então, eu acho que este é o momento aqui em que nós paramos para lembrar, olha, se você quer ser cristão, lembre-se, não existe cristianismo sem caráter, não, cristão sem caráter não existe, então, parta do Getsemane e observe o caráter que tinha Cristo, a firmeza, a postura, e saia dali, e volte para a sua casa, e volte para o Brasil, e não diga que você apenas passeou pelas ruas de Jerusalém, mas que você esteve no lugar aonde você foi visitar o marco da história da humanidade, o maior monumento do mundo, o Calvário, e eu convidei você para ir lá, ter coragem de olhar, sabe, porque ninguém tem coragem de encarar a cruz como ela é, encarar o sofrimento desde aqui, encarar a realidade da hora da crucificação, a igreja católica botou um pedacinho de pano para tampar a nudez dele, ele foi pendurado nu, sofreu os vexames e as vergonhas que eu e você deveríamos sofrer, porque na verdade se tivéssemos vergonha, nenhum de nós teríamos coragem de expor a nossa vida publicamente aqui hoje de manhã, olhe para a história da sua vida, ela é vergonhosa, você nem você tem coragem de encarar a história da sua vida, mas ele estava lá exposto para todo mundo ver, examinado, não havia falhas nele, e aquilo é para mim e para você um momento de meditação e de representação do que é ser cristão, do que é ser cristão, eu convido você a voltar para o Brasil e ter uma postura diferente da que você tinha, e é uma coisa quem é que gostaria e a gente pergunta se for honesto, verdadeiro, pergunta, porque na hora final ele disse assim, mas aqui há um que vai me trair, aí os discípulos perguntam, mas sou eu, será que é você, será que sou eu, pergunte a você, será que sou eu que vou ser o Judas, será que sou eu que vou traí-lo, será que sou eu que vou negar a fé, será que sou eu que vou voltar atrás, será que sou eu que vou vendê-lo com um mau testemunho, será que sou eu o covarde, o Judas de hoje, vamos voltar ao Brasil e a minha proposta é, vamos ser muito melhores do que temos sido, com consciência, esta é minha proposta, é meu convite para você em 2015, ser melhor do que você foi em 2014, superar os seus próprios defeitos, você diz como, há um Deus que está pronto para te ajudar se você quiser, passar por cima e recomeçar, que esta viagem, que este momento, sabe, que este DVD que será assistido por centenas, milhares de pessoas, possa fazer a você também refletir sobre a história da sua vida e sobre a sua postura e o seu caráter como cristão, que é ser representante de Jesus Cristo. Podemos pelo menos curvar a cabeça aqui, fechar os nossos olhos, pelo menos um momentozinho e pensar assim, se você tiver coragem e for verdadeiro, procure olhar no espelho agora mesmo, que tipo de cristão sou eu? que caráter é o meu? Pergunte para você, que caráter é o meu? Como é que eu me comporto diante dos grandes desafios? Eu vendo? Eu ajo como um Judas, um traidor? Sou eu levado por circunstâncias? E aí pare um pouquinho, quando você olhar para a sua própria vida e encontrar algum desequilíbrio, pegue a minha mão pela fé agora e vamos juntos lá no Calvário, vamos lá na cruz, vamos ter coragem de olhar para o sacrifício sangrento e vamos ter coragem de pedir perdão a Deus e pedir a Ele uma oportunidade de voltar e ser melhor. Melhor? Melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor esposo, melhor esposa, melhor cidadão, melhor com os parentes, com os vizinhos, com os amigos. Este é o desafio. O momento é seu. Se tem alguém que gostaria de abraçar o Calvário, de aceitar o Calvário da maneira como Ele é, de pedir uma chance nova. Eu quero orar com você. Eu não estou com vergonha do Evangelho, eu não estou com vergonha de Cristo. Eu não estou com vergonha de maneira nenhuma de dizer a você que há sempre um braço aberto, não é fechado, aberto para te aceitar. Alguém agora, vocês que estão assentados, teria coragem de se pôr de pé e levantar sua mão e dizer a ele, ó Senhor, me aceita, me ajuda, me perdoa, me dê uma chance, me ajuda a ser melhor, me ajuda a superar as minhas falhas, me ajuda a te representar com dignidade aqui na Terra. Senhor, olha meu caráter e transfere para mim o teu caráter. transfere para mim o teu caráter. Que o homem velho morra, que ele seja crucificado, que ele seja sepultado, mas deixa nos voltar para casa como novas criaturas, com uma fase nova na nossa vida. Ajuda-nos, nós precisamos de ti, Senhor, nós precisamos de ti nos lares, no trabalho, aonde estivermos. Olha os lares, olha as famílias, e agora juntamos as congregações, as igrejas, os irmãos, os amigos, e os trazemos todos a este círculo nesta hora, Senhor. A este círculo, nesta hora, pedimos a tua ajuda. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós estamos aqui pedindo perdão pelas nossas falhas, e nós estamos pedindo uma vida melhor para ti, Senhor. Ajuda-nos, no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu faço esta oração com a minha alma, me ajuda a ser melhor, Senhor, me ajuda a ser melhor, eu quero ser melhor, Senhor, eu quero ser melhor, Senhor, é esta a minha oração aqui, nesta manhã. no nome de Jesus, em nome de Jesus, faça algo sobrenatural por nossas almas, Senhor. Nós te pedimos, nós te suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Amém.